Bom, agora a gente fala de um caso bem difícil, né, Fernando? Lá do Norte. Em Jaraguá do Sul, uma menina de 12 anos denunciou o namorado da mãe por estupro. Denunciou. A própria mãe dela foi presa por coautoria do crime. A adolescente tem 12 anos, procurou o vigilante do condomínio dela, onde mora, para pedir ajuda. Ela denunciou o namorado da mãe de 45 anos por estupro, segundo a menina. O crime já acontecia há mais de um ano e a nossa equipe conversou com a polícia, que confirmou todo o fato. A polícia disse que a menina contou que já havia denunciado o homem para a mãe, mas que a mãe não tomou nenhuma atitude. Ela, então, relatou que o suspeito a ameaçava e dizia que mataria a mãe dela caso ela contasse alguma coisa. Assim que contou a história, o vigilante acionou a polícia militar, que foi até o local, no bairro Ribeirão Cavalo, em Jaraguá do Sul, de acordo com a polícia, a mãe confirmou tudo, confirmou o relato do adolescente e disse ainda que confrontou o namorado, que teria negado o crime. A mãe da menina também disse que não estava mais com esse homem, mas a polícia encontrou mensagens no celular dela que comprovavam que ele ainda passava os finais de semana no apartamento em que ela morava com os filhos. A mulher foi detida por coautoria, então, de estupro e o namorado, suspeito de estupro, ainda não foi localizado. A polícia faz buscas por ele. Infelizmente, né, Fernando, é o tipo de caso que se agrava ainda mais no momento em que nós estamos vivendo, já que as pessoas estão isoladas em casa, grande parte delas cumprem o isolamento, e aí estão junto com os agressores, com os abusadores, convivendo ali o tempo inteiro. Uma falta de amor próprio por parte desta mãe, uma falta de autovalorização que, em nome de um falso amor, colocou em risco a vida da própria filha. Se for comprovado, tem que ser penalizada também.